Bom dia, vlog! Mais um dia aqui no Tauá. Gente, acordei cedinho, sem nada, na cara, sem energia, sem nada. Porque eu tô indo na academia, não trouxe nenhuma blusa pra poder malhar. E aí vem cá do meu irmão. E tô com o biquírio por baixo. Tipo, eu não faço ideia de quantos quilos correspondem a esses números. Mas tô chutando aqui os 5,50. E arrumei a cadeira, como eu acho que tem que arrumar. Ó. Mais um aparelho que eu não sei executar. Se não for o da academia que eu faço. Mas acho que tá dando bom. Também não faço ideia de qual peso que eu coloquei aqui. Mas só sigo fazendo. Pronto. Fui lá no quarto. Botei uma roupa que não seja de academia. E agora eu tô indo tomar café. É, vou mostrar pra vocês como vai ser o café. Bom dia! Vou mostrar pra vocês como vai ser o café aqui do Tauá. Se parar pra pensar. Como o almoço e o jantar foram muito, muito, muito legais. Tenho certeza que o café também vai ser. Adoro precisar achar minha mãe e meu irmão aqui no meio desse povo todo. Não faço ideia onde eles estão. Vou dar uma filmadinha enquanto eu procuro eles. Só pra vocês verem a energia aqui do café. Mas tem muita coisa. Ah, já achei eles ali, ó. Com essa roupa, só eles mesmo. Mas, ó. Tem muita coisa. Se eu mostrar de uma vez. Mas tem iogurtes. Pão de queijo. Pões, né? Olha só. O mingauzinho. Carninhas. Ovinho. E eu queria ver se é que faz uma tapioquinha. Massa, né? Hum, coisa boa, ó. Nutella. Ah, faz sim, ó. Já vou direto na tapioquinha. Nem vou desviar meu caminho, não, ó. Já pedi uma tapioquinha de presunto e queijo. E pedi também uma doce de Nutella. E daí eu levo as duas de uma vez e não preciso voltar aqui. Mas, ó, nem tá cheia a fila. Acho que só a terceira. E ela já vai fazer porque a chapa é grande. Esqueci de mostrar pra vocês as minhas escolhas. Mas eu peguei tudo de uma vez pra fazer uma linda foto. Eu tô começando pelo ovo com bacon. Depois vou pro pão de queijo com creme cheese e peito de peru. Depois vou pular pra tapioquinha de presunto e queijo. Depois eu vou aqui, ó, pra panquequinha com mel. Pro croissant e fecho meu chave de ouro com essa panqueca com Nutella. Gente, eu sempre pego tudo de uma vez pra fazer uma foto bonita da mesa. Vocês sabem, quem me acompanha mais tempo e que já assistiu os outros vlogs de viagem vai saber isso que eu tô falando. Então eu pego pra fazer uma foto bem linda. E tudo que eu pego eu conto, tá? Agora a gente tá indo pegar uma piscininha. E a gente vai pegar a piscina que tem o Toboágua. Quero ver se a gente vai ter coragem de descer o Toboágua. Hoje o tempo tá mais friozinho, mas como as piscinas são todas aquecidas, tá bem tranquilo. Então se eu for descer lá no Toboágua, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu tô aqui na piscina. Piscina quentinha, gente. E agora não teve jeito. Molhei cabelo, molhei tudo já. E hoje tá tendo feijoada. E tem uma estação de feijoada lá na frente. Tem pães, tem tudo aqui. Eu peguei um feijão preto, peguei arroz, torresminho, entrecorro, queijo brilho e pastelzinho de queijo. Olha só, gente. Agora começou a chover aqui. Vocês estão conseguindo perceber, mas a gente vai jogar um bingozinho, ó. Vamos ver se a gente tem só. O pessoal não tá desistindo aqui não. Mesmo pra chuva, ó. Sai com uma pedra que você não tem, não tem como, ó. Bora! Ó, como é que é? Pra mim fechar a cartela... Ó, pra mim fechar o X, falta três números. Pra mim fechar a cartela toda, falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete números. A minha tá feia. Falta muito ainda. Mas nós estamos aqui... Não, tem 40, não, caramba. A chuva segue apertando. Mas olha a fumacinha que tá saindo da piscina. Não dá pra vocês verem a fumaça, mas a piscina segue quentíssima. Olha só, pra minha mãe faltou dois. Pra mim faltou três. E pro Guilherme, faltou dois também? A gente não ganhou. Agora, gente, que a gente assistiu o jogo, ouvindo música, tudo junto e misturado, nós vamos jogar boliche. Agora nós vamos jogar de quatro pessoas, mas meia horinha. Vamos ver a habilidade aqui desse jogador. Agora a gente tá indo jantar no Niguri, que é um restaurante. O restaurante japonês que tem aqui. Tô procurando, tô um pouco perdida. Confesso. A gente tá meio perdido? Tá. Mas a gente vai achar o restaurante. E esse restaurante, ele não tá incluso na diária de pensão completa. É um restaurante que você paga a parte e aí tem o preço no cardápio. Achamos o restaurante. Ele fica dentro do restaurante de buffet normal. E ó, que gracinha. Oi, boa noite. Tudo bem? Nós temos uma reserva? Bárbara? Boa noite. 326? Deixa eu colocar na mesa aqui. Gente, agora nós viemos conhecer, né? Finalmente, oficialmente, o Niguri. Que é o restaurante que eu falei com vocês. Tem aqui no Tauá. A gente já tá comendo uma entradinha aqui. Ó, já de cara, Hot Filadélfia. Que a gente ama. Lindoso. E eu nem mostrei pra vocês, mas já chegou vários pratos aqui que a gente pediu. Ó, já chegou camarão. Guilherme foi pro buffet, né? Ele pediu um yakisoba de filé mignon, mas não tinha. E ele não é muito adepta a comida japonesa. Eu confesso que eu também não sou. Mas o Hot Filadélfia tava muito gostoso. E minha mãe tá comendo um temaquizinho de salmão. E é isso. Agora nós viemos no restaurante buffet pra comer uma sobremesa. E, gente, tem bolo de aniversário aqui. E o jantar de hoje não é o mesmo jantar de ontem. Não é a mesma coisa que a gente comeu no almoço hoje. Não é a mesma coisa que a gente comeu no almoço de ontem. Então, todo dia o cardápio dá uma variada. E a gente, sinceramente, amou isso. Além da variedade ser incrível. Ainda muda, né? Durante o período de estadinha. E é isso. Esse foi o segundo dia aqui no Tauá. Amanhã eu vou mostrar mais pra vocês. Hoje a gente vai fazer massagem. E valeu! Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.